A ministra do Planejamento, Simone Tevet, garantiu que o novo arcabouço fiscal, que será apresentado pelo governo Lula, irá agradar a todos, inclusive ao mercado. A fala da ministra ocorreu após o encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar da nova âncora fiscal do país. Vamos ouvir. É um arcabouço fiscal responsável, preocupado com a responsabilidade fiscal, com déficit primário, com a estabilização da dívida PIB, mas atendendo a um pedido justo do presidente da República, porque assim quer a democracia brasileira, de que temos que ter recursos para os investimentos necessários para fazer o Brasil voltar a crescer. É claro que a ministra não vai dizer que o arcabouço fiscal não vai agradar ninguém, é tudo muito ruim, mas ainda falta um detalhamento a respeito disso. Qual é a sua expectativa? Você acha que vai ser crível? Porque a gente está falando de uma nova regra para substituir o teto de gastos. Que incomodou ali os interesses políticos, estabelecendo uma limitação, parece que a limitação vai ser flexibilizada, mas o quanto? Pois é, primeiro comentar a fala da ministra, e ela tem razão. Uma vez que foi revogada essa âncora fiscal que a gente tinha, que era o teto, que nos trouxe grandes benefícios, ficamos sem nenhuma solução. Agora vem uma regra, ou seja... De controle do crescimento dos gastos públicos, só para deixar claro. Ou talvez da dívida pública, vamos ouvir os detalhes, mas o ponto é, uma vez você não tinha nada, e agora você vai ter algo, é melhor, não tem dúvida. Qualquer coisa que vier pode ser um pouquinho melhor, pode ser muito melhor, mas é positivo sim. E é positivo, como a gente vem falando também outras vezes aqui, Felipe. Não tem incompatibilidade entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Então, se você consegue melhorar o fiscal, você permite que você tenha mais sustentabilidade de programas sociais, etc. Então, sem dúvida, é positivo. Mas aí vem o detalhe. Qual será, efetivamente, quais são as regras que vão vir? Porque o teto tinha grandes benefícios. Você tinha lá uma despesa, o governo não podia, no ano seguinte, gastar mais do que a despesa do ano anterior, em termos reais. Isso era uma regra muito clara, muito fácil de aplicar, que vale para dentro do ano e que contém a despesa pública. Por que a despesa pública é importante? A nossa despesa pública é enorme. A gente tem uma carga tributária de 33%, 34% do PIB, que é carga de Reino Unido, carga de país rico. O resto da América Latina é 23%. Então, você precisa conter, de alguma forma, o crescimento da despesa. No Brasil, a gente quer botar todos os benefícios dentro do orçamento e fica crescendo despesa, despesa, despesa. Então, é preciso que tenha uma regra que controle as despesas de alguma forma. Não vai ser como era o teto de gastos, não. Qual vai estar no lugar? O mercado vai olhar e vai dizer, essa regra me traz confiança de que a dívida do governo não vai sair do controle? Que a dívida vai ser estabilizada e, eventualmente, cair, que é o que a gente espera? Aí o mercado vai gostar. Então, é essa a discussão. A gente precisa esperar para ouvir os detalhes dessa regra. Se é uma regra de, realmente, despesa, que é o ideal. Se é uma regra que vai ficar fazendo uma meta da dívida pública para frente. O que diabo é essa regra que a gente ainda não sabe qual é? Mas, sem dúvida, qualquer coisa é melhor do que ter zero, que é o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem zero âncora, não tem nada. Então, qualquer coisa é melhor do que zero. Raquel, tem informação? Não, Felipe, o que tem de informação, o governo está guardando as sete chaves, os detalhes disso, para evitar reações da oposição e fogo amigo do próprio PT. Porque tudo que eles não querem é glaze e mercadante já derrubando o desenho da regra do teto antes deles levarem para o presidente Lula. Mas será que está pronto mesmo e está sendo guardado ou ainda está em construção? Eu acho que está quase pronto. Eu acho que já saiu da fazenda bem detalhado na semana passada. Já chegou o planejamento. Hoje o Haddad e a Simone estavam ali discutindo os últimos detalhes. Porque aí é um outro ponto que eu queria trazer. Além do que o Elio está falando, a gente vai precisar ver o quão crível é a regra. A gente sabe que ela vai ter um elemento contracíclico, que talvez seja positivo, que o teto de gastos não tinha. O mercado está com uma expectativa relativamente positiva, porque se tivermos uma regra, vai tirar pelo menos esse bode da sala. Agora, nós precisamos relacionar isso com a reunião do Copom, que está marcada para qual dia mesmo? Olha, o 20, 21 de março? Não me lembro, acho. Vou checar já já para vocês. O governo está, não vou dizer correndo, porque já devia ter apresentado isso, mas está, ele quer muito bater o martelo sobre isso com o presidente Lula antes da reunião do Copom. O motivo? Dar a Campos Neto, a Roberto Campos Neto, condições para pelo menos fazer uma sinalização na ata, que é o documento onde o Comitê de Política Monetária sinaliza os seus próximos passos de que ele vai começar a reduzir os juros. Porque se você tiver, a gente já teve a política de reoneração da gasolina, que foi um sinal de responsabilidade fiscal. Se você tiver um arcabouço fiscal crível, diante dos sinais que já temos de desaceleração da economia e de crise no crédito por conta da Americanas, alguns economistas defendem que, a despeito da inflação ainda mais forte, fora da meta e ainda muito forte no setor de serviços, poderia haver um espaço diante dos compromissos fiscais do governo para o Banco Central sinalizar lá na frente um início do processo de queda de juros. Lembrando que o Brasil foi o primeiro país a começar a subir juros, manteve esses juros bem altos em 13,75 durante bastante tempo. O governo Lula, o Lula atrapalhou esse trabalho, a gente já tinha uma previsão de queda desses juros no segundo trimestre, conforme ele fez pressão pública, ele tornou o trabalho do Banco Central mais difícil, porque ele desancorou as expectativas futuras de inflação. Então, o que a equipe econômica está tentando fazer é desfazer um pouco do mal-estar que o Lula provocou, trazer elementos, elementos de responsabilidade fiscal para conseguir dar ao Banco Central a tranquilidade para começar o trabalho de baixar os juros.